Pessoal, estamos aqui ao vivo Dá um oi, dá um oi, dá um oi pra galera Ô, vai fazer passar vergonha, então vamos lá Gente, estamos ao vivo aqui, quanto tempo, né pessoal Quanto tempo que a gente não se vê, né Quanto tempo que o Bronto Batista não faz uma live ao vivo Pois é, hoje a gente tá ao vivo aqui na pizzaria, pessoal Pizzaria Casa 10 Que a gente tá fazendo promoção já, pessoal Essa promoção vai valer agora Amanhã, segunda-feira, que é péspera de feriado, tá E vai valer também Já pra terça-feira, tá, que é feriado, tá bom Oi Não, é, 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 só vir Deixa eu falar pra vocês aqui Pessoal, compartilha pra mim, por favor Pedi pra vocês, por favor Compartilhar em dois grupos, que eu mais, que eu mais Tá Ô, pessoal, vocês vão compartilhar em dois grupos aí, ó Jardim Lucélia, tá, Lucas Pereira Tá, pessoal, e também compartilha pra mim No grupo do Do Grupo do Ajaú, tá bom Fernandinha Flores, melhor, melhor, pessoal Fernandinha Flores é a melhor do Grupo do Ajaú, todo mundo já sabe, tá Se você precisar de buquê de flores Vai lá na Fernandinha Flores, tá Deixa eu acenar aqui pra Fernandinha Gabi Olive, olha só, pessoal Temos famosa aqui, ó Pessoal, pra quem não sabe A Gabi Olive, ela participou do The Voice, tá, pessoal Do The Voice aí, da Globo Da Rede Globo E ela tá aqui com a gente ao vivo também Muito obrigado pela sua presença, Gabi Olive Pra mim é um prazer Ter você aqui na minha live, tá Pessoal, antes de mais nada Deixa eu mostrar aqui um casal Que tomo pra caramba aqui, ó Tá Como é teu nome, moça? Ingridinho Ingridinho, o seu? O Lucas O Lucas falou que já me segue, né, Lucas Na rede social Deixa eu mostrar eles assim O Lucas falou que já me segue na rede social Ô, Lucas, quem tá pagando isso aí Fala a verdade Aí, ó Tá vendo, pessoal, como é que é hoje em dia? Cê tá vendo como é que é os homens de em dia? Quem paga hoje em dia é as mulheres Aconteceu muito isso na minha vida também Minha mulher sempre pagou, entendeu? Eu tenho pago Mas quem mais tem? Fala a verdade Ah, tá vendo, ó Bem legal, ó Pessoal, já perguntei tudo aqui, ó É, entendeu? Gente, obrigado Prazer, tá, gente? Conhecer vocês, tá bom? Ó, deixa eu falar pra vocês Eu, Ingrid, vale a pena vir aqui, comer aqui? Vale? Aí, pessoal, tá vendo? A Ingrid falou que vale a pena Gente, olha só Manda a galera Pessoal, vai mandando pra gente Vai mandando pra gente aí, por favor O nome dos bairros Pra gente pegar e divulgar aqui pra vocês, tá? Nome do bairro Deixa eu colocar esse celular aqui Ó Fala o nome do bairro aí, tá? Ó Deixa eu pegar aqui, ó Ó, gente Fala o nome do bairro Pra gente pegar mais um pouquinho Pessoal, eu tô aqui na casa Aqui na casa 10, tá? Bem legal Muito obrigado pela audiência Rapaziada aqui já no telefone, ó Pode ligar pra cá Tem gente aqui no telefone, ó Ó, que legal Deixa eu mostrar pra vocês lá Pera aí Ô, gente Vou tirar esse celular aqui na mesa de vocês Se vocês usarem o momento Porque aí ele tá roteando, tá? Ó, pessoal Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó, rapaziada trabalhando Vamos lá então Ó lá Aqui já é o povão do telefone, tá? Já a gente tem contato com a galera aqui Pessoal, olha que legal A gente tá esperando vocês aqui, ó Vou mostrar o Wallace pra vocês Que todo mundo quer conhecer o Wallace Ô, Wallace Você tem que... Você tem que... Você também é mais com... Que? É o Wallace É o Wallace? É o Wallace Ah, é pessoal É esse... Como é que a mãe coloca o nome de um filho desse? A mãe quer, né? O Wallace Não é brasileiro não Não é brasileiro não? Ô, pessoal Vem cá Amanhã também tem pizza, né? Normal também Porque amanhã vem pra feriado, né? Todos os dias Olha lá Falou todos os dias, tá? Como é teu nome, meu moço? Fala teu nome pra galera Ó lá, pessoal Não quer câmera Não quer câmera, tá? Ó, tem o Gordinho Joga a massa pra cima Vai lá, Gordinho É na... Ó lá, ó lá, pessoal Ó lá Ó, Grajaú Ó aí, Grajaú Isso aqui É Grajaú, moleque Esse Gordinho só faz isso aqui Porque na usada Os caras não deixavam Ó, pessoal Gente, pega o telefone Liga pra cá Ó, a Gabi Olive Mandar um beijão Pra Gabi Olive Tá, pessoal Ela tá... Ela participou Lá do... Ela participou, pessoal Do The Voice Brasil, tá? Ela tá aqui Junto com a gente Ela foi pro Rio de Janeiro Participar da Globo Bem legal E eu tenho o prazer De falar dessa Gabi Olive Que pra mim É uma das melhores cantoras Aqui da Sotação de São Paulo Do Grajaú E ela canta pra caramba Olha só, pessoal A pizza aqui, ó Ó lá Vamos compartilhando, por favor, pessoal Compartilha no... Pessoal, quem tá compartilhando aí Mostra aqui Quem tá compartilhando, tá? Eu não vi ninguém Compartilha aí Que se chegar 100 pessoas aqui, ó Chegar menos de 100 Eu já pego, ó Tira um print da tela aí, tá? Chegar menos de 100 A gente tenta dar alguma coisa Pra vocês aí, tá, pessoal? Mas tem que ajudar a gente aí, tá bom? Pessoal, deixa eu mostrar A galera trabalhando aqui no fundão Olha só, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui A rapaziada trabalhando Aqui é as esfirras, né, parça? Aqui é onde vai fazer as esfirras aqui, ó É, aqui é a massa Ó, não É isso mesmo Ó, pessoal Você viu? Coloca o cavalo na tela aí, produção Ó, aqui é a massa, né, parça? Aqui é a massa que faz as esfirras Essa massa é feita na hora Ó, pessoal Aqui é o Beirute Ó, o Beirute aqui, tá, pessoal? Daqui a pouco vai sair lá Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá, gente? Quando tiver saindo lá As esfirras lá, tá? Vou mostrar Ó a rapaziada fazendo aqui As esfirras, pessoal Olha lá que legal, tá vendo, ó? Pessoal, isso aqui tudo é pedido, tá? Tudo aqui é pedido, ó Que legal, ó Aí eles fazendo aí, ó Tá vendo? Aqui não para não Pede a sua esfirras também, tá? Temos Beirute também, tá, pessoal? Temos Beirute também Pede a sua, bem legal Vale a pena Pessoal, vai mandando um recadinho pra nós Manda um recadinho pra gente Vai mandando aí, ó O bairro que você tá Pra gente mandar um salve pra você, tá? Igual eu falei até agora Eu quero mandar um abraço pra Marli Silva Que tá com a gente aí, ó O Victor Moura também tá com a gente Lucas Pereira também tá com a gente aí Bem legal, tá? O Rafa também tá com a gente A galera toda mandando aí, tá, pessoal? Bem legal Vamos assinar aqui pra galera aqui Que vocês merecem, tá? Olha só Bem legal, bem bacana Aqui não para não, tá, pessoal? Olha lá Tô fazendo esfirras de carne agora As esfirras de carne tá quanto, Alas? E aí, ó R$1,50 R$1,50, pessoal Barato demais, tá, gente? Olha lá, R$1,50 Com 10, ó Com 10 esfirras dá R$15,00 Com 10 reais você compra 10 esfirras, pessoal R$15,00 Ó É R$15,00 Não, eu sou bom porque, né? Tá ligado, né? Ó Gente, olha lá Vai entrar no fone agora Bem legal Agradecer a galera que tá compartilhando com a gente A galera sempre tá mandando com a gente aí Muito obrigado pela audiência, tá, pessoal? Ó, Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos compartilhando esse vídeo aí Mandando pra galera aí, ó Bem bacana Pessoal Eu tô aqui, ó Eu tô aqui na Pizza 10 hoje, pessoal Pizzaria 10 Ó lá, pessoal Como é que tá o forno recheado, ó Pede a sua Ó o forno como é que tá recheado, ó Cê é doido, gente Ó lá Ó o Berute Quanto vai entrar aqui, ó Galera, aqui, ó Ó o povo já comentando aqui Vamos lá, gente Vamos comentando aí, ó Qual é a pizza que vocês mais gostam, pessoal? Comenta pra mim aí, ó As pizzas A pizza que você mais gosta, tá bom? Olha que bacana, gente Que legal aqui, ó E aqui é rápido, tá, pessoal? Geralmente aí, 30 minutos Chega o pedido na casa da pessoa, né? Aí, pessoal 30 minutinhos Chega o pedido na casa da pessoa Bem legal Vale a pena Vamos mandando aí o nome do... Falando pra galera O bairro que cês tão aí Pra gente pegar E postar aqui, tá, gente? Ó É isso aí, ó Ó que legal Aqui, ó Lembra de mim? Ó, lembra de mim? Você falou que... Você, ó Lembra de mim que cê falou que ia me... Me ver na rua Quando não estivesse na live Quem é? É o Rodrigo Silva É o Rodrigo, beleza? E aí, Bruno Vai dar uma pizza hoje, pessoal? Vou dar sim Pizza hoje Só que é o seguinte Vocês vão compartilhar Compartilha pra mim nos grupão aí, ó Todo mundo compartilhando Vai compartilhando nos grupos aí Que cê tem aí no seu Face, tá? Ajuda a nós a crescer aí Tá bom, pessoal? Ó, o Beirut já tá entrando Ó a gente tem aqui, ó Vamos mostrar aqui Mostrando a gente tem aqui Bem legal Ó, gente Ó, vai compartilhando aí Já de elo, só na área É nóis O Rodrigo já tinha ganhado também uma vez também, né? O Rodrigo já tinha ganhado também uma vez Bem bacana, ó Deixa eu mostrar aqui, ó Eu vou mandar aqui Cadê o... Tá mandando aqui, ó Já compartilhou um monte É isso aí Vamos compartilhando Ó, deixa eu ver quem mandou aqui, ó Ó, vamos lá, ó Vamos lá, pessoal Todo mundo compartilhando Ó, rapazes, aqui, ó Ó, mas aqui, moleque Que rápido, ó Olha aqui, ó Deixa eu mostrar aqui, ó Olha lá, pessoal, ó Olha lá, ó Pede a sua esfinha aqui, pessoal Pizzaria Casais Me ajuda aí Me ajuda aí, ó Vamos lá, pessoal Compartilhando aqui, ó O Bronto Batista ao vivo E olha que é difícil a gente entrar ao vivo, tá, pessoal? Então, vamos lá, ó Já marca a galera aqui, ó Ó, que legal Ó o tanto de esfirra Isso é só de uma pessoa, meu, parceiro Rapaz, o povo gosta de esfirra, hein, meu Sabe o povo gosta de comer muito? Ó lá, pessoal Ó lá, ó Ó isso aqui Meu Deus do céu Olha Tá dando água na boca, né, pessoal? Então, vamos lá Gente, vamos pedir suas pizzas aí, senhor de esfirra Tá bem legal Ó lá, ó Deixa eu mandar aqui pra galera Pessoal, mostrar vocês aqui, ó Mostrar meus parceiros aqui trabalhando Ó a pizza chegando aqui, ó A pizza aqui não para não Para não, para não, para não, para não Para não, para não Ó lá, vamos lá, pessoal Todo mundo aqui pedindo pizza, tá? Ó Todo mundo pedindo a sua pizza Ó lá, gente Vamos lá Ó Você ganhou, Rodrigo, uma pizza aqui, não foi? Nossa Eu acho que o Rodrigo gosta muito da casa 10 Ô Na verdade ele ganhou Eu Ô patrão O Rodrigo gosta muito da casa 10 Porque toda vez que eu entrar ao vivo aqui Outra vez ele ganhou os 50% de conto, lembra? A gente tinha que fazer três vezes Ó lá Tá vendo? Ó Mandando a galera aqui Vamos lá, pessoal Todo mundo comentando aí, ó Broto Batista ao vivo Já estamos aqui, ó Pessoal, vai ficar 20 minutos ao vivo, tá? Lembrei a vocês Ô Ô Ô Ô Ô Alif Fala pra galera aí É Amanhã abre também, todos os dias abre? Todos os dias De que horário? Até Natal Pessoal, tá brabo, tá? Ô Ô Ô Ô Alif Deixa eu falar pra você E até que hora que fica aberto hoje? Até meia noite Até meia noite E na semana? Até meia noite também Também até meia noite Então é isso aí, pessoal Até meia noite Pode estar ligando aqui pro Alif Aqui, ó Pessoal Lembrando vocês que, ó Você pode estar vindo aqui Ó lá, pessoal Ó esse fio aqui legal, que bacana Vamos lá, pessoal Todo mundo compartilhando Hoje é de graça Pelo amor de Deus Calma Você tem que compartilhar Compartilha aí Igual todo aí, ó Tá? Ó Ó Ó Ó Olha que bacana isso aqui A galera Pessoal Vou mandar um salve aí É só o Rodrigo que fala aqui pra nós Ó Tá dando até fome A Thaís A Tha Francisco Tá? Compartilha aí, tá? Compartilha aí, ó Eu pensando em lembrar vocês Se alguém ganhar a pista aqui hoje Tem que te dar uma foto E mostrar que Aqui O bagulho aqui é louco, hein? Ali, ali, ó Beirute Já tá pronto? Beirute ali? Ó Ó lá, ó Rapaz, aquilo para não Pessoal Pouco aqui no Paranão Estamos aqui na cozinha Diretamente da cozinha Chegando lá, ó Olha que legal Esse menino é trabalhadorzinho De forneiro aqui, né? Como é teu nome, forneiro? Febeiro Febeiro é o outro Desgramado Ó lá, pessoal É Lucas, né? Aí, pessoal O Lucas aí, ó O cara Chegou o amigo de Febeiro As ideias, pessoal Ó Ô, pessoal Oi, gente Ó, gente, ó lá Ó, tô com fome Vamos lá, pessoal Todo mundo participando aí, ó Mandando aí Vamos mandando um salve aí Para a galera Tem apelido de alguém aí Para falar que é ao vivo aqui, pessoal? Vai mandando para a gente aí, tá? Vai mandando aí, ó Tá bom? Deixa eu jogar assim aí E assim, a gente fala assim Poxa, é pra vocês verem Que aqui é a casa 10, tá? A gente colocou quatro telefones aí Todos os telefones estão funcionando, né? Todos os telefones estão funcionando, tá, pessoal? Então pega o telefone Liga pra cá, tá, pessoal? Pega o telefone Liga aí, ó Lembrando que daqui a pouco Esse vídeo vai estar no YouTube E esse vídeo também vai estar aí No Instagram, tá, pessoal? Vai estar no YouTube E no Instagram esse vídeo Você pode estar entrando em contato com a gente Se você estiver assistindo agora Pelo Instagram esse vídeo Lembrando a vocês Que nós estamos ao vivo, tá, pessoal? Então você pode comentar no Instagram aí também Tem problema nenhum, tá? Entendeu, pessoal? Esse vídeo não é gravado Agora eu estou exatamente, ó Olha o seu elogio aí, ó Tá vendo? Ô, pessoal Manda um abraço à Judy Lima Que tá com a gente Vila São José Pessoal, pra quem não sabe A Judy Lima, ela participou comigo É... Na apresentação do Rodrigo Faro Lá na... Não, na verdade A Judy Lima a gente foi pra Globo Juntos, né, Judy? Eu e a Judy foi pra... E a filha dela, pessoal Pra quem não sabe A filha da Judy Lima Ela faz propaganda Pra Marabras, tá, gente? Ela tem foto com... Com... Com o Zezé de Camargo do Oceano Bem legal O Vitor falou assim Tô com o Fome.com Ó lá, ó Agora aqui Esse aqui é o Beirute, né, parceiro? Ó lá, pessoal O Beirute, moleque aqui Rapidão, moleque Trabalhador, hein, gente? Já tá mostrando o que ele é Ó lá, ó Vamos pedindo que você desfie aí, gente Olha que legal Que bacana, ó Olha que bacana isso aqui, ó Tá? O Wilson Ah, lembrando Lembrando, chegou top Gente, pra quem não sabe O Wilson aí, ó Pessoal Sexta-feira agora, tá, gente? Sexta-feira agora Deixa eu botar a mostrada ali, ó Gente, deixa eu falar pra vocês Sexta-feira agora Ó, primeiro Deixa eu agradecer a galera aqui, ó Pessoal, deixa eu agradecer a vocês aqui Deixa eu passar aqui, ó E aí, patrão, tudo bem? Beleza? Faz de boa Seja que nem você também aqui, é? Ó, pessoal Deixa eu falar pra vocês Sexta-feira Lembra da padaria que eu falei Que ia ter o sambão lá A padaria Eu falei pra vocês Gente, vai ter o samba lá na padaria do Lucélia Certo Lotou E agora vai ter o samba mesmo, tá, pessoal? Agora é o samba, tá? Sexta-feira A partir das sete da noite Você pode gostar lá Lá na padaria do Jardim Lucélia É bem legal, tá? Brotinho, brotão Me dá uma pizza Se você tem o amor do seu coração Olha aí, ó Continua me bagunçando aqui na rainha lá Entendeu? Gente, olha que legal, ó Ó, eu vou até Eu vou até Você pode trazer sua namorada Você pode trazer sua namorada Bem bacana Ó, que legal O casal ali comeu tudo Pessoal, deixou uma borda desgraçada Ela pagou caro Ela pagou caro na borda Você não vai comer, não? Isso vai dar Ela vai ter uma rainha Toda vez que ela estiver com a rainha do C Ela vai lembrar dessas bordas aí, ó Tá? Ó, que legal Ó, bem legal Aí, ó, pessoal Hoje em dia as mulheres Tá todas empoderadas, né, pessoal? Que as mulheres que pagam pros homens, né? Ó, que bacana Gente, olha lá Pessoal Olha lá Aqui, ó Manda um salve pra minha Pra minha prima Paula Paula Tejano Salve, Paula Tejano Tá? Ó, vocês tão zoando com a minha cara O melhor Marques Ah, filha da mãe Pessoal, diretamente da pizzaria de família Lembra que ela tem o melhor pizzaiolo lá, tá, pessoal? Que é o O melhor pizzaiolo é o É o meu parceiro Marcelo lá Tamo lá Vai lá que vocês vão comer pizzaiolo bem legal, tá? Ô, gente Ô, 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 ô Ô, ô, ô Menor Para de ficar zoando aí, tá? Ô, seu vagabundo Ó Ó lá Não, é porque fica mandando aqui, ó Aqui, ó Ó lá Ó Tinha uma pizza aí Dá uma pizza pro cara aí, Wilson, aí, ó É, então Wilson Vai chegar lá, Júlia Vou gravar de novo Marabras Terça-feira Dois anos depois Aí, ó Tá vendo? A Júlia Lima vai gravar de novo A Marabras, tá, gente? Que legal, ó Bacana Parabéns, Júlia Deus abençoa, tá? Bem legal Manda aí, Broto Vamos mandar já, ó Tá, ó Tá bom, quem? Ô, pessoal Rodrigo Silva Vamos lá Dia desses Ô, gente Ó, galera aqui Mandando aqui Muito legal, muito bacana Deus abençoe aí Todo mundo aí, ó Que tá mandando aqui pra gente É bem legal, tá? Ó Tá bom? Pessoal Falta só seis minutos, tá? Deixa eu mostrar aqui pra galera aqui, ó Ó A gente só fica no máximo vinte minutos, tá, gente? Ó, deixa eu mostrar aqui Rodrigo, fica aí Que eu acho que você vai ganhar, hein, Rodrigo? Ó Vamos lá Ó, ó, ó Aí, meu parceiro aqui, ó Você faz tudo, né, parceiro? Aí, o cara faz tudo aqui, ó Vou mostrar aqui Como é que tá milhão Ó, as espinhas aqui Tá milhão, pessoal Ó, ó Aqui não para não, tá, gente? Aqui não para não, para não Para não Ó, agradecer aí, ó Vitor Moura tá com a gente Ajuda aí que minha sogra morreu Se sua sogra morreu Então já te ajudou Então, brincadeira Pelo amor de Deus, né, não Ó, meu cara Ó, tá Ó, o cara falou Ó, o cara falou O cara falou assim Me ajuda aí que minha sogra morreu A sua sogra morreu Você quer ajuda ainda? Você tá aí feliz Não, gente É brincadeira, tá? Deveu os pesos Lembrar vocês aí, ó Ô, pessoal Então é isso aí, ó É Você tem página também Tem página, né? Ó, pessoal Você pode seguir a gente Pelo Facebook também Tem a página também Tem a página, tá? E aí Esse vídeo agora vai pro YouTube, tá, pessoal? O YouTube, Facebook Vai pra todos os sociais aí Você pode estar aqui Com a gente Vou mostrar aqui As espinhas chegando Ó Deixa eu mostrar pra vocês As espinhas chegando Ó As espinhas chegando aqui Saindo do fone agora Ó Ó que legal Ó os pessoal Pelo amor de Deus Me ajuda aí, ó Ô, ô Rodrigo Você vai vir Se você ganhar uma pizza aqui, ó Se você ganhar uma pizza aqui Na pizzaria Você vai tirar uma foto Ó Falando pro forneiro? Tá, falando pro forneiro Febente Febente Não, Lucas Pessoal, Lucas Febente Quer dizer, Febente Não, ó Tá me atrapalhando ali, ó Ô, pessoal Deixa eu falar pra vocês Ó Se você ganhar uma pizza aqui Você vai ter que tirar uma foto E vai ter que postar em todas Né, ô Postar uma foto em todas as redes sociais Em todas É É, então Em todas as redes sociais Tá, pessoal? Onde tiver alguma coisa De redes sociais Você tem que tirar a foto E falar que ganhou uma pizza aqui Beleza? Ó lá Caiu foi? Não, caiu nada não Ó Achou que tinha caído aí, ó Vamos lá Então, vamos lá, pessoal Ó Eu quero agradecer a galera aqui Deus abençoe aqui, ó Vamos chegar já A 20 minutos, tá? Chegar a quantidade 20 minutos eu falo que ganhou uma pizza Tá? Pessoal, lembra vocês Que a gente tá dando uma pizza assim Mas não tem nada a ver, tá, gente? É pra você ver Pra vocês que estão na live aqui Vocês merecem, tá bom? Então, assim A gente A gente tá aí pra ajudar vocês, tá? Pra ajudar assim Mas vocês Compartilha que é melhor, tá? Melhor mais 20 reais de 20 pessoas de 20 mil É pouquinho, né, não, pastor? Aí, gente Vamos pedindo aqui, ó Ó lá, pessoal Então, pessoal Ó, esse vídeo É pra mais de 20 mil pessoas Pelo menos 10 pessoas 20 pessoas aí Dá uma ligadinha aqui, ó Venha pedir pizza aqui Bem bacana Venha ajudar nós aqui, tá bom? Ó Vamos lá Então vamos lá, pessoal Voltamos, tá? Oi, gente Deixa eu falar pra vocês Ó Voltamos aqui, tá? Deixa eu lá Eu quero agradecer Vamos lá Vou falar quem ganhou aqui, tá, pessoal? Tudo antes de Jesus Vitor Mona Tá todo mundo ali aí Muito obrigado pela audiência, tá? Anderson Araújo Muito obrigado Rô, Silva Agradecer esse casal aqui, tá, gente? Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Deus abençoe Você faz o que? Você trabalha com o que? Ela é advogada, tá, pessoal? Ó Pessoal Deixa eu falar pra vocês Muito obrigado aí, ó E, ó Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó Se ele tiver aí na live Ele tem que ligar aqui Ele tem 15 minutos pra ligar aqui, tá vendo? Ele tem 30 minutos pra ligar aqui Pra ele ganhar, tá vendo? Ó O nome dele é... Cadê? Ah, Rodrigo Rodrigo Silva Você ganhou uma pizza aqui, tá? Hoje você tem que pagar só Ah, você vai ter que pagar só A taxa de entrega Lembra vocês, pessoal Você tem que ligar aqui E falar que ganhou a pizza E, ó Você vai ter que pegar Trazou, mas voltou, tá, gente? Ó Vamos lá, Rodrigo Silva Voltar? Vamos lá Rodrigo Silva ganhou a pizza Você tem 30 minutos pra ligar aqui Se você não ligar aqui Você perde a pizza, tá? Tá bom? Agradecer meu parceiro aqui, o Aleph Que deu essa parceria com a gente aí, ó Pessoal, a cada dois meses Vou vir aqui fazer um vídeo aqui Tá bom, Aleph? Ó Pessoal, agradecer meu parceiro Tá com a gente aí Vamos pegar o telefone Ligando pra cá, tá bom? Ó Agradecer a rapaziada aqui do trás aqui Rapaziada aqui do fundão aqui Lá com os dias Se não fosse aí As pizzas não chegam pra vocês Tá bom? Então é isso aí Agradecer o... É... 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 Bem legal, muito obrigado Tá Cês são da igreja, gente? Tô Cês são da igreja? Gente, cês sabe que crente não come, mas bebe... Não, crente não bebe, mas come com uma beleza, né? Que igreja cês são? Sou da sem prega Ah, que legal Cês já prega também já? Ainda não Tem que pregar lá, ó, pessoal Falar, orar por revelação Eu tenho medo quando eu vou pra igreja Tá vendo? Ó, Benga, tudo bem, bosta? Tá assistindo aí, cantora também ou não? Não Ainda não Ó, pessoal Deus abençoe aí Muito obrigado Ó, galera aí Aqui, ó Que tá aqui, ó Olha quem eu encontrei Deixa eu falar pra você Fala pra galera Quem é esse cara aqui? Ah, esse aí nunca tá Melhor que eu, não Desse aí não De na época lá Fala aí, vale a pena seguir? Ah, com certeza Tá ligado, pessoal Bronto Batista aí Muito obrigado Valeu, tá bem pela presença Pessoal, Deus abençoe Tamo junto Fica aí, já tá atendendo lá Tchau, pessoal Deus abençoe vocês Até a próxima E eu fui Tchau